Saudações a todos pessoal, tenham todos um bom dia, hoje você está no canal Colocando Verde em nossas vidas, hoje e sempre, eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador deste canal, sou quem cuida e planta de todas as plantas aqui apresentadas, não sou botânico, não sou biólogo, tenho as plantas, sou amador, gosto delas e procuro dar a melhor condição de vida às plantas. Bom pessoal, e você que está chegando agora, que não conhece as nossas plantas, eu vou deixar a foto aqui, eu tenho vários vídeos aí, se você quiser qualquer informação sobre essas plantas, você entra na nossa playlist, eu vou deixar a foto das alóis que eu tenho aqui, tá? Fora as que eu já apresentei aqui para vocês, tá bom? Vambora? Bom pessoal, primeiramente o que eu quero falar para vocês, que eu sempre tirei essas plantas, raortes, raortiópsis, vocês podem ver aqui que estão todas elas aqui, as que eu tenho as do meu cultivo, tá certo? Eu já fiz vídeos aí, eu tenho vídeos no canal mostrando todas elas, tá certo? E a cuspidata, tem mais umas duas ali ainda que não coube aqui, que é a gastéria, bicolo, e a raortia, raortia, esqueci agora, já passo para vocês. Bom pessoal, mas hoje eu vim falar de duas plantinhas, primeiro essa minha alóia, tá maravilhosa, gente, olha que coisa linda que está essa planta, essa também foi a penúltima aquisição, tá saindo dois brotinhos, que eu vou ver se eu vou tirar para que a energia da planta fique só na planta, tá? Tem a outra aqui, uma outra grata surpresa aqui também, gente, ó, que é a minha limifolha twister, que está vindo dois brotinhos, então logo logo também vou ter brotinho, são plantas de crescimento muito lento, né, vocês sabem, se vocês não sabem, são ótimas para ter dentro de apartamento, em ambientes interiores, tá? Uma outra coisa que eu sei que vão perguntar, porque que eu uso tantos meus vazinhos, esses vasos que eu faço, gente, esses vasos, eu moro numa região muito úmida, a gente vem, hoje abriu sol, mas a gente vem aqui já de, e não só úmida, né, não é uma região só úmida, ela é úmida e o sol desaparece, acho que nós vimos aqui desde semana passada, hoje é quarta-feira, desde semana passada que a gente não vê o sol, a cara do sol, quando vê, é 15 minutos e vai embora, que nem hoje mesmo, tá o sol, mas não vai demorar muito, deve sumir, ó, já tá vindo, ele tava querendo sair e fechar, sair e fechar, bom, mas vamos ao vídeo, né, gente? Então, como eu tava falando pra vocês, eu escolhi esses vazinhos que eu faço, eu confecciono, por causa da região que eu moro, muito úmida, então esse vaso é de concreto, sou eu que fabrico, eu vou deixar de novo aqui, quem quiser dar uma olhadinha nesses vasos que eu fabrico, eu, pra mim, com meu cultivo, me ajuda demais, em parceria junto com meu substrato, tá, que ajuda demais, também um substrato muito bem drenado, também vou deixar aqui, quem quiser dar uma olhadinha lá, bom, quem já nos conhece no canal, já sabe como é que a gente trabalha, quem não conhece, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, e você vai tomar um pouco de conhecimento do nosso cultivo aqui hoje. Então, esses vazinhos sou eu que fabrico, como falei, vou deixar no link, em parceria com o substrato, e eu dou preferência pra colocar todas as minhas equiverias nesses vasos, tá certo? Pelo fato dele facilitar muita drenagem, tá ok? Passei, tem um furo bem grande embaixo, pra água escorrer livremente, porque as minhas plantas, elas ficam praticamente no tempo. E também dei preferências pelo tipo de planta, planta que não pode com muita água, sol, eu escolhi pra colocar nas minhas gastérias, geralmente essas plantas de sombra, chamadas plantas de sombra, gastérias, adromichos, raótias, raotiopsis, alóis, eu optei também por colocar nesses vazinhos que me ajudam demais, me auxiliam muito, porque se você esquece uma na chuva, pronto, já é um grande problema. Se você esquecer durante um, dois dias, que eu não tô falando aqui, vem chovendo já aqui há mais de duas semanas, hoje que abriu um solzinho, como eu falei, e sem sol, então não há planta que consiga resistir, plantas que não pode com muita água resistir, por três, quatro dias, você até deixa, depois disso você tá arriscado a perder a planta, no meu caso aqui, tá? Por isso que eu optei por esses vazinhos aí, que me auxiliam demais, até nas raotias, raotiopsis, e afim, aí alóis, tá? E, graças a Deus, tem dado muito certo que eu não tenho perdido tantas plantas assim, não. Perdi agora uma, ai, eu não me lembro agora, agora perdi uma Monalisa recentemente, que eu tentei salvar, eu não sei o que aconteceu, bom, mas não vem ao caso. Então, eu vou falar sobre as duas plantas, identificar as duas plantas, que eu não vi tanta, tanto, tanto material disponível, tanto no YouTube, como nas pesquisas que eu fiz. Um, essa daqui, ó, que é a minha alói humilis, tá? Isso aqui me foi presente do canal da Sida, mini jardim da Sida, e ela já tá replantadinha e tá vindo até floração. Gente, é uma planta que não exige muitos cuidados, tá? Desde que você dê um substrato úmido, mas não encharcado, tá? Isso se aplica pra todas raotias, raotiopsis, é, é, adromichos, são plantas consideradas as plantas de sombra, como eu disse pra vocês, são ótimas para interiores de casa. Se você colocar num lugar que tenha muita claridade, elas vão muito bem. Se você puder deixar pelo menos uma horinha no sol, ajuda. Passou disso, fica meio, elas começam a ficar assim, marrom. Eu não gosto muito, eu gosto mais desse tom verde aqui. E uma característica dessa plantinha aqui, ó, é que a sua florzinha, ela difere um pouco daquelas que, que tem esse mesmo pendãozinho, que na realidade, esse pendão é uma planta, elas são plantas geralmente muito rasteiras, então ela lança esse pendão que é pra buscar os polinizadores no alto, moscas, beija-flores e afins. E essa florzinha, ela fica com um tom, uma cornetinha com um tom alaranjado. Ela é muito bonita, eu tive que ver na internet aí. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui o, o, a foto dela, tá? E ela é mais, é, linda do que essas aqui, ó, geralmente das raotias, raotiopsis, que são brancas com uma lista, é, ligeiramente preta. A sombra atrapalha um pouco, né, gente? Então, pessoal, uma foi essa daqui, a Aloy Humilis. Tô apaixonado por essa Aloy Aristata. E a outra, é essa daqui, que eu já tinha feito vídeo também, mas ela tava tão feinha, tão fechadinha, tá, melhorou um pouquinho, não melhorou muito, mas melhorou um pouquinho. Aqui é a minha Aloy Howie. É uma planta meio que cresce bem. Tá, ela chegou muito pouco tempo. Essa aqui foi me dada pelo canal da Fran, Fran com plantas. Muito obrigado às, às duas, a Fran, a Francis, né, do canal Fran com plantas, e a Cida, do canal Mini Jardim da Cida. As duas que me deram esses presentes. Bom, pessoal, como eu falei, todas praticamente têm o mesmo cultivo. O substrato que eu faço, como eu falei, vou deixar aqui no link, se vocês quiserem. É um substrato muito bem aerado, muito bem drenado, elas gostam de umidade, não gostam de solo encharcado. É bem diferente, né, gente? Esses vasinhos, já expliquei o porquê que eu gosto, moro numa região úmida, se você morar numa região seca, procura ter vasos que mantenham um pouco mais a umidade, tá? São suculentas muito fáceis de cultivar, você esquece, tá? O que eu uso como adubo? Eu uso um produto geral, que é o Forte Cactus, que eu me dou muito bem, eu uso geral, geral, pra todas as minhas plantas, suculentas e cactos. E intercalo a cada 30 dias com um NPK 10-10-10, ou seja, se um mês eu coloco o NPK 10-10-10 de manutenção foliar, no outro mês eu vou colocar o Forte Cactus no substrato, tá? Na elaboração do meu substrato, eu já uso torta de mamona e farinha de osso na elaboração, geralmente troco esses substratos a cada dois anos, inclusive eu tava vendo aqui, esta daqui eu vou ter que trocar, que o substrato tá parecendo uma pedra, tá? Vou ter que trocar dessa daqui. Essa é uma planta que quando eu fiz o vídeo gerou muita polêmica, é um Adromichus, que ele não se desenvolveu, não ficou aquela pétala grande, ficou pequena. Teve gente que não gostou, mas eu adorei simplesmente, já falei isso outras vezes, tô falando de novo aqui pra você que chegou agora. Isso aqui é um Adromichus cristatus. E aqui como eu falei, eu tenho uma Gasteria, também bem pequenininha, tá se desenvolvendo muito bem, tá certo? E a minha Haworth, que essa aqui eu quase a perdi, apodreceu, mas eu consegui recuperar ela. É uma planta que quando pega a podridão, gente, é dar trabalho, é difícil de recuperar, Porque ela praticamente é só água, né gente? Então tá aqui, pessoal. Se gostaram do vídeo, se inscreva, curta, clique no sininho de notificações, deixa aquele like pra gente, continuar nosso trabalho pra vocês aí. Mais duas plantas identificadas. Com certeza quando ela sair essa florzinha, eu venho fazer aqui um vídeo de atualização pra vocês. muito obrigado pelos 6 mil inscritos, já estamos partindo para 7 mil inscritos no canal, então eu só tenho que agradecer a todos vocês que fazem o nosso canal crescer. Gente, muito obrigado, tenha um grande dia e até o próximo vídeo.